Preciso ajustar minha agenda, se liga, a sua agenda tem que estar conectada com o céu E por falar em agenda, que tal você fazer um calendário durante essa quarentena? Você precisa encarar o seu tempo com responsabilidade Você precisa ter uma organização do seu dia E a sua agenda tem que estar conectada com o céu Vamos para o texto bíblico? No entanto, verso 6, João capítulo 11 Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, foi o que Jesus fez Apressou o passo? É o que eu e você queremos fazer Ai meu Deus, essa pandemia, o que eu posso fazer? O que eu vou? E a gente acha que tu está no nosso controle Olha o que Jesus fez, ficou mais dois dias onde estava Jesus era para correr, é o que eu e você faríamos Mas Jesus tem o tempo dele Jesus esperou mais dois dias Os nossos passos devem estar diante da supervisão e do cuidado de Deus Jesus esperou mais dois dias 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 Jesus esperou mais dois dias